Fala, galera! New Waycast, podcast do New Way. Fala, galera! New Way, eu sou a Erika Andrade. Eu sou o Douglas Andrade. E você está no podcast do New Way. Se você ainda não conhece o nosso Instagram... Então vai lá, arroba sou New Way. Fica por dentro de tudo sobre relacionamento. E se ainda não se inscreveu no nosso canal Atitude TV, vai lá, se inscreve. Pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o que você quer no próximo tema, mas já ativa as notificações. Fica por dentro de tudo que essa igreja maravilhosa oferece para você. E também, se não conhece o Instagram do Ministério da Família, o New Way é do Ministério da Família, da Igreja Batista Atitude. Também vai lá e segue a gente no Ministério da Família IBA. E a gente tem uma convidada top! Muito especial, tá? Fica ligado, porque são dicas valiosíssimas. Exatamente! Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal, falando sobre o desafio de permanecer casada. A galera, a galera pensa... Coisa simples e fácil dessa... A galera... Rapunzel... Aham, que tá lá ainda presa, isso? Que tá lá... Eu nem pensei nisso, tá velho? Mas olha só... Uma bronca de neve... Tá. A galera que quer casar, né, do nosso público, diz, ah, tá muito difícil casar, Érica, tá muito difícil encontrar alguém. Eles não sabem que o difícil é permanecer bem casado. É, eles... É porque a gente cria expectativas, né? É. A gente cria expectativa no outro pra suprir as nossas necessidades, e aí, realmente, hoje tá difícil. Tá difícil. Mas vamos lá. Já teve aí o spoiler, né? Então, antes da gente entrar no assunto, eu quero apresentar a nossa convidada, Roberta Kelly. Ela tem um currículo, assim, vasto. Viu, Douglas? Tô vendo aí o pergaminho. Ela é pós-graduada, uma nutricionista diferenciada, gente. Nutrição funcional, personal diet, olha, em clínica, esporte, fitoterapia. Tem bastante coisa aqui que você vai aprender com essa nutricionista. Mas eu queria também que você entendesse que, antes dela ser uma profissional, ela é uma mulher e muito bem casada. Mas vai contar a história dela. Ela é casada há 18 anos com Rodrigo de Almeida, namorou 4 anos, e após um ano de tentativa, um ano de tentativa de engravidar, nasceu o milagre Davi Keres. Muito bem-vinda, Roberta Kelly. Obrigada. Agradeço a participação. Agradeço a honra de estar aqui com vocês. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de uma história que eu quase não falo, principalmente nas minhas redes sociais, né? E vou compartilhar com vocês. A Roberta é muito ativa na área de nutrição, sabe? Ela tem, assim, várias dicas. Já tive o prazer de gravar com ela no Família Mais. Mas hoje ela vai estar compartilhando algo muito pessoal dela, ali do relacionamento dela. Então, tu pode perguntar, Douglas. Eu tenho uma pergunta depois. Bem, vamos falar um pouquinho da Roberta, mulher, né? Da Roberta que se relaciona, não só com os seus pacientes, mas vamos falar da Roberta ali, esposa, mãe. Você está há 18 anos casado. E aí, ela já passou pela prova dando glória a Deus. Sim, a primeira prova, a gente sempre fala que são os três primeiros anos, né? Isso aí é a prova dos três. E conforme isso vai passando, aí o pessoal, não, depois melhora. Não, a gente escolhe melhorar, né? Porque provas vêm e vão, a vida é um ciclo. E aí, nesses anos, quais são, assim, os melhores desafios, né? Os melhores, isso é ótimo, né? Não sei se existe melhores desafios, mas ele quer saber o que deu ruim. Quais são ali os desafios que vocês enfrentaram? É isso. Quando você fala coisa negativa. Negativa, entendi, entendi. Sim. O major fica assim, eu falo ou não falo? A psicóloga vai entrar ou não? É porque eu ainda não tenho o poder de ler as mentes. Quem vai ter, em nome de Jesus. Vamos, vamos ouvir a nossa convidada. Quais foram, assim, os desafios que você enfrentou aí com o seu marido, Roberta? Olha, foram grandes desafios, né? 18 anos não são 18 dias, não são 18 meses, é muito tempo e tem muita história para contar. Mas, resumidamente, nós enfrentamos alguns desafios, como desafios financeiros, desafios de doenças que apareceram no meio do caminho, desafios de eu achar que eu não amava mais o meu marido, eu sentia que eu não amava mais, desafios... dela, é normal, viu? Às vezes eu falo, eu estou me sentindo amada, você tem que amar como Jesus ama, é muito amor. Sim, é verdade. Os homens ficam doidos, né, com a gente. É doido, que a gente fica, né, a cabeça meio bagunçada. Os hormônios. Os hormônios bagunçados, tudo bagunçado. Imagina... Fala a verdade, o hormônio não tem culpa, Roberta? O hormônio tem responsabilidade sobre as nossas atitudes. Viu, amor? Está preparada aí, Varão? Sabe que ele é um oponente difícil de ser debatido. Mas, com ela, ela consegue controlar, ela consegue ajudar a gente. Exatamente. A gente consegue regular esses hormônios através de algumas estratégias nutricionais. Mas, eu aprendi isso ao longo do meu casamento e eu fui ajustando, né? Uma palavra, uma frase que me ajudou muito, que eu ouvi do pastor Josué Valandro, foi o seguinte. Eu cheguei, uma vez eu estava num culto e estava com o meu coração destruído mesmo. Eu achava que eu não amava mais, não queria. Estava passando por um processo muito difícil no meu casamento de, às vezes, ter que ter intimidade com o meu marido e eu não querer. Então, eu estava sofrendo psicologicamente, sabe? E isso também tinha a ver com o diagnóstico de doença autoimune que eu tinha recebido. E eu estava com o emocional muito abalado e eu não queria mais. Eu decidi que eu não queria mais. Eu não quero mais relacionamento, eu não quero mais estar casada, eu não quero mais morar com o meu marido, eu quero morar sozinha. Então, eu já tinha decidido isso e uma vez eu cheguei na igreja e uma palavra muito forte do pastor Josué me tocou. Foi quando ele falou assim, amar não é um sentimento, é uma escolha. E essa palavra, ela fez totalmente sentido na minha vida. E a partir dali eu comecei a escolher amar e deixar de lado o sentimento que eu estava vivendo, sabe? De negativa do casamento, de não querer mais estar juntos, de não querer estar mais casada. E comecei a olhar de uma outra sintonia o meu casamento. Comecei a ver coisas que eu não via no meu marido, sabe? E da parte dali eu decidi fazer o Vida Vitoriosa e fui ministrada pelo Espírito Santo lá naquele lugar também, em relação ao meu casamento. Então, na verdade, você se permitiu ser transformada. Exatamente. Eu estava englobada numa esfera de muitas negatividades, muitas situações adversas acontecendo no meu casamento, como situações financeiras, problemas de saúde, tinha passado por uma endometriose, dificuldade de engravidar, enfim. Tinham várias situações acontecendo, né? E tudo aquilo foi somatizando, sabe? Na minha mente e até eu chegar nesse nível de achar que não era mais pra mim. Casamento não era pra mim, eu não queria estar casada, eu não queria mais, sabe? Depois que eu iniciei o meu casamento, foram desafios atrás de desafios. E às vezes eu parava e pensava assim, caraca, não tem um momento de refrigério. São vários desafios. Pra eu chegar nessa situação de querer desistir, porque eu sou uma pessoa muito, assim, difícil de desistir, eu sempre vou até o final de tudo que eu me proponho a fazer, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar assim, não, eu não vou fazer mais, desisto, não. Tenho uma dificuldade muito grande. E pra eu chegar nessa fase de falar, eu quero me separar de você, foi porque eu tava sofrendo um emocional, com um emocional muito abalado. Então, ele chegou e falou pra mim que não ia se separar de mim. E eu falei, o que eu faço pra esse cara se separar de mim? Olha, os homens estão firmes ali, ó, decididos, né? Firme. E foi algo que, tipo assim, pra mim me comoveu, né? Tipo assim, cara, eu tô falando que eu não quero mais, que eu não tô feliz, que eu não amo mais. E essa crise, vocês já estavam quanto tempo de casados? Não foi logo no início? No início eu enfrentei uma crise, sim. Com dez meses de casada, a gente enfrentou uma crise bem difícil, nós casamos um pouco sem, nós casamos jovens, porém eu acho que casar jovem não é um problema. O problema é quando você casa sem preparo. Olha aí, olha aí o curso de noivos e namorados, né? Que ajuda. Exatamente, por isso que eu acho que isso faz sentido na vida do casal. Isso tem que ser trabalhado. Porque muitas vezes a gente tem aquelas frases prontas, que crente casa cedo, crente tem que casar cedo. E você vai sendo empurrada. Exatamente. A motivação é essa, é o sexo. E isso, e você vai sendo empurrado para um casamento sem preparo. E aí você vai passar por desafios. Você entende que vocês dois não estavam preparados? Não. Não tinha maturidade, era isso? Não tinha maturidade suficiente para isso, não tinha. Até porque os conceitos sobre casamento são diferentes. Por mais que a gente tenha aí aqueles sentimentos gostosos quando queremos casar, nossa identidade, nossos pensamentos sobre casamento, o que é casamento e como construir o casamento são completamente diferentes. E aí que entra a questão do preparo. Vamos botar isso aí escrito aqui? A gente bota lá o pessoal para fazer uma planta. Sim. Uma casa e cada um vai botar ali o que pensa, o que sente, o que quer. Mas depois comparar. Opa, aqui dá para entrar. Não, aqui não dá para entrar, não. Sim. Exatamente. A gente tem uma frase que define muito bem essa falta de preparo que você trouxe, não é? Foi. Que é, você precisa se deixar ser conhecido e conhecer com quem você vai casar. Douglas, tem uma frase que eu nunca sei, que é do Lu. Fala aí. Não, Sun Tzu fala que para você ser bem sucedido na guerra, né? Tem que conhecer a si e ao seu inimigo. Você não vai casar com inimigo. Ninguém casa com inimigo. Mas a gente faz essa adaptação. Então, assim... Sim, então, é não temer o resultado de uma centena de batalhas. Quando você conhece a si e ao seu cônjuge, não vai temer a uma centena de desafios. Desafios. Exato. E é muito bom também a gente trazer. Nossa, eles são tão lindos, casados há mais de 20 anos. Está aqui uma mulher bem sucedida, realizada, feliz, mas não livre de desafios. Todo mundo passa por desafio. A gente fala assim, Ah, Erika, a vida é um... Como é que fala? Batalha. Os jargões aí que os crentes usam, como é que é? É luta atrás de batalha? É. É luta atrás de glória? É verdade. Você sabe o que quer. Você sabe o que quer. Aí eu falo, mas gente, mas viver é tão bom. Pergunta. Do dia, minha filha falou assim, Mamãe, lá no céu vai ter ruas de ouro? Falei, vai. Lá no céu vou morar no palácio? Falei, vai. Você quer ir para o céu? Quero, mas agora não, porque eu quero casar. Então, a gente está assim, né? Isso. Nossa, a vida é difícil, a luta, a batalha. Mas pergunta se quer ir para o céu. Não, quer viver aqui, então... Exato. E Jesus prometeu vida em abundância. Isso. Mas não livre dos desafios, né? Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Exato. Então, assim, o início... Pelo que eu estou entendendo, né? A fase inicial de vocês, você já teve essa questão aí de encontrar o primeiro desafio. Sim, porque não tinha o preparo. Porque não teve o preparo. Não teve vários preparos. Tanto a questão emocional, psicológica, de comportamento, como preparo financeiro. Então, a gente acabou passando por momentos desafiadores na nossa vida financeira. Falou assim, vamos casar. É. Quero casar, vamos casar. Quero casar, a gente precisa casar logo, entendeu? Vamos lá. Porque tinha uma casa e achava que estava a vida... Não era, não é assim. Olha. Não é assim. Olha que bom você falar isso. Exato. Já tinha uma casa, hein? Assim, eu estou preparando um material financeiro para os noivos. Ou para quem está em relacionamento. Isso. Seria bom você elencar pelo menos uns dois ou três desafios desses, que eu consigo desenvolver. E aí, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também, possa, opa, vou procurar lá o curso e ajuda lá na Igreja Bastida Atitude, porque eles vão me direcionar nesse problema aqui. Exato. Porque todos nós, em algum momento da vida, temos problemas financeiros. Sim. Só que a gente não está preparado para viver isso. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu posso não estar. Porque eu já vi que o financeiro depende da nossa necessidade, do nosso desejo. Ou o que está na Bíblia, da nossa satisfação, que é o contentamento. Se eu não tenho contentamento, eu posso estar ganhando muito dinheiro, mas esse dinheiro não vai ser suficiente porque eu vou gastar mais do que eu ganho. Sim. Entendeu? Sim. Verdade. Fala, Roberta. Isso é espiritual. É verdade. Fala aí. Com certeza, gente. Não, o dinheiro não é espiritual. A lidar com o dinheiro também é algo espiritual. É um ato espiritual, com certeza. A gente aprende isso, realmente. Assim, por exemplo, no início do casamento, a gente vivia os desafios do casamento, de pagar a conta, de trabalhar, mas a gente não tinha condições de viajar para poder refrescar, para poder tirar o nosso momento sabático, por exemplo. Então, isso vai gerando o quê? Um desgaste, né? Faltava o tempo a dois ali. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Chama tempo de qualidade, a gente sair, passear. A gente não tinha essa condição. Essa condição. Eu queria estudar e não tinha quem me financiar. Se eu não conseguia financiar isso que eu tinha, as demandas da casa. Entende? Então, foram vários desafios. Eu lembro que... Mas eu, como eu tenho sempre assim na minha cabeça, se eu quero, eu vou conseguir. Eu vou lá e vou fazer. Então, eu trabalhava, estudava. Eu lembro que, às vezes, eu ia fazer estágio, eu olhava para o meu pé, eu estava com o sapatinho rasgado no pé e eu falava, um dia isso vai mudar. Eu vou conseguir vencer isso em nome de Jesus. Eu sempre colocava Deus na frente de tudo. E eu comecei a perceber o quê? Que tudo aquilo estava me desgastando num nível emocional, sabe? Por quê? Eu sempre fui uma pessoa guerreira. Eu queria alcançar, eu vou alcançar. Mas o meu corpo, ele estava fadigado e a minha mente cansada. De anos vivendo assim. Entendi. Entende? Isso daí foi um ponto muito importante que a gente começou a entrar em crise conjugal. Tipo assim, não valia a pena. É isso? Estou cansada. Estou casada, mas trabalho, pago conta. Só pago conta, estudo e não faço mais nada. Exato. E aí, olha... A resposta. Olha... A resposta que eu vivo de milagres dessa vez vai ser mais um... Eu acreditava nisso, entendeu? Eu não tinha nem esse louvor ainda, mas eu já acreditava. Então, é um desgaste muito grande quando você passa por tudo isso, né? Então, foi o nosso primeiro grande desafio foi enfrentar as questões financeiras. Sabe? E ela chega pra todo mundo. Exato. Essa semana a gente soltou um vídeo aí falando qual a dificuldade que vocês enfrentaram no casamento. E a nossa primeira dificuldade foi dinheiro. Sim. Porque eu... Na verdade, nós não fomos preparados pra lidar com dinheiro, né? Sim. Brasileiro não tem. Ninguém ensina, gente. Ninguém ensina. Não tem inteligência financeira. Não tem educação financeira. Não tem empírico. É. E aí, a gente sofre muito, padece muito. Com certeza. E aí, eu falei assim, bem, dinheiro pra mim foi feito pra gastar. E o Douglas, dinheiro pra mim foi feito pra guardar, investir. Pronto, primeira crise. Eu quero gastar e ele quer guardar. Ele quer investir e eu quero viajar. Eu quero comprar alguma coisa. E bombou lá, né, galera? Nossa! Aí, é assim também? É. É aí. Isso que foi. Uns três probleminhas que tiveram, você já falou. que o fato de estar trabalhando muito pra conseguir, te roubou esse tempo. E, além de trabalhar muito, não tinha um recurso. Uma coisa é você trabalhar muito e ganhar um recurso. Então, você trabalhar muito e o recurso não entra e você não consegue fazer algo diferente, né? Sim. É cansativo você trabalhar muito e não ver o fruto daquilo, né? Sim. Você cansa fisicamente e emocionalmente. E logo em seguida, depois disso aí, eu comecei a apresentar alguns sinais e sintomas no meu corpo, né? De doença, de apresentar. E eu comecei a frequentar, a pesquisar, a buscar médicos, busquei a medicina e ninguém descobria nada. Era emocional? Porque tava tudo bem. Aí falavam pra mim que era o emocional. O emocional é gatilho pra doença autoimune, né? Sim. É gatilho. Sim. Então, o emocional tava abalado. O físico tava abalado. Eu lembro que, às vezes, eu saía de casa às seis horas da manhã e chegava meia-noite, porque eu trabalhava, ia pra faculdade à noite, meia-noite eu chegava em casa e ia pra baixo do banheiro chorar. Eu só chorava. Cansada. Estafada, né? Cansada. Não tinha motivo pro meu choro. Era o cansaço. E, assim, o que você acha que poderia ter sido diferente? Porque a realidade muito que a gente vive é essa, não é? É trabalhar, estudar e tá casada. E quando eu fiz a minha primeira faculdade de direito, era exatamente isso. Eu chegava em casa às onze e meia da noite. Se quisesse comer, tinha que preparar, porque não tinha ninguém que fizesse. Exato. Então, assim, a gente vive esse tempo, né? Do início, quando se casa muito cedo sem preparo, a gente vive esse tempo em que eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. E nem sempre a gente dá conta. Quase sempre não, né? Não é? E o que você acha que deveria, que poderia ter sido feito pra quem tá em casa, né? Pra quem tá ouvindo a gente falar, meu Deus, então eu não vou casar porque a minha vida é essa. Eu trabalho, eu estudo. Como é que faz? Eu acredito, assim, que além da oração, né? Porque a gente tem a oração de conversar com Deus sobre o relacionamento, sobre o nosso futuro casamento e tudo mais. Se organizar financeiramente e emocionalmente pra essa nova fase. Muito bom. Tem que ter. Se você não tiver isso, você vai entrar e vai passar por desafios e não vai saber como superá-los. Entendi. E como é que você supera isso? No meu caso, por eu não ter tido esse preparo, eu acho que a minha fé, né? Esse estar, né? Não desistir, esse meu não desistir, me ajudou muito. Porque eu acreditava que Deus ia mudar aquele quadro. Em algum momento, eu ia ter uma resolução daquele problema. Eu não tava passando por aquilo sozinha. Eu, talvez, aquilo, uma frase que meu pai falava muito pra mim, filha. Experiências são pra você viver, pra depois ajudar outras pessoas. Você vai ajudar alguém com essa sua fala, com essa sua fase. Você vai ajudar pessoas. E hoje, sempre que eu tenho oportunidade de sentar e conversar com alguém, eu falo sobre a minha vivência, eu não falo nas minhas redes sociais. É a primeira vez que eu tô falando sobre essas coisas aqui. Exclusivo, meu waycast. Na minha rede social, essa pessoa conhece muita nutricionista, Roberta Kelly, né? Maravilhosa. Enfim, eu não abro, eu nunca me senti confortável pra falar isso nas minhas redes sociais, mas eu senti um toque do Espírito Santo. Tá no momento de você falar, de você contar o teu testemunho. E eu vou falar, sim, sempre que precisar, eu quero compartilhar. Porque eu acho que isso ajuda outras pessoas, né? A experiência vivida é pra isso, é pra ser compartilhada e você ajudar outras pessoas a não errarem como você errou. Tipo assim, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que isso foi um diferencial que me manteve, né? A partir do momento que eu descobri ali que eu tava com problema de saúde, eu entrei em depressão, tive depressão. Essa doença autoimune foi desenvolvida no meio dessa crise, desse desafio? Exatamente. Não tinha. Não tinha. Olha. Pra você ver como somatizou tanto. Como é sério isso, né? É sério demais. Entendeu? E eu comecei a ir estudando nutrição, né? Na época, eu me alimentava mal. Como é que a pessoa que acorda às seis da manhã, vai dormir meia-noite, não tem muito conhecimento, se alimenta do que tem e do que dá. E quando dá, né? Quando dá. Quando come. Quando come. Eu bebo água. Geralmente é o braço. E a água vai dormir. É. Entendeu? Exato. O Douglas dizia, meu Deus, ela se alimenta de água. Bebe água, vou dormir. Isso aí. E aí, você não tem suporte imunológico pra te defender dos problemas. Porque o gatilho emocional, ele te carrega, ele te controla teus hormônios. E você não tem suporte imunológico pra isso. E aí, o que que aconteceu? Entrou a doença autoimune, ativou. E aí, eu tinha vários problemas. Nossa. Eu não descobria. E aí, eu entrei em depressão, porque não tinha diagnóstico do meu problema. Você dizia assim, eu tenho um problema e eu não sei. E ninguém descobre. Eu cheguei a ponto de pedir a Deus. Eu falei, Senhor, eu comecei a sentir... Eu perdi uma vez o movimento da perna, pra você ver como é que foi tão grave. Eu falei pra Deus, Senhor, se for pra dar trabalho pras pessoas, se for pra eu dar trabalho pro meu marido, pra dar trabalho pra minha família, me leva. Eu não quero mais ficar aqui. Eu cheguei a ter essa conversa com Deus, sabe? E aí, naquela luta, naquele desespero, naquela situação toda, eu não parei a minha vida. Continuei estudando, continuei trabalhando, continuei tudo. Mas eu não parei. Depressiva. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma pesquisa de campo. Eu cheguei num momento assim, na rua, que eu não sabia onde eu tava. Eu tinha vontade de chorar, de sumir. Eu tava com desespero. Sabe? Eu pensava, se eu passar mal aqui, quem vai me ajudar? Ninguém me conhece. É uma situação depressiva. Eu passei por um estado depressivo. E eu lembro que eu lutava de uma maneira tão forte que, às vezes, eu parava, eu olhava pro meu filho. Meu filho era pequeno. Eu falava assim, eu não tinha vontade de brincar com meu filho. Eu perdi a vontade. Perdi vontade. Perdi vontade até de viver. E aí, eu lembro que eu falava assim, cara, eu vou lutar com todas as armas espirituais que eu tenho com um pouco da minha força. Eu começava a louvar a Deus. Eu começava a louvar sem vontade. Eu não tinha vontade de fazer isso, mas eu abria minha boca, começava a louvar. Eu olhava pro céu e louvava, e louvava. Sabe? Naquele momento, eu louvando, a alegria invadia meu coração. No meio do caos, eu via luz. Entende? Eu comecei a passar por esses momentos. E isso foi trazendo pra mim um novo equilíbrio emocional, sabe? Eu lutei com todas as forças. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Eu não queria brincar com meu filho, mas eu ia brincar de fazer cosquinha. Eu não tinha vontade de rir, mas eu fazia cosquinha nele, corria atrás dele, ele corria atrás de mim. Sabe? E eu ajoelhava pra orar, e eu orava, e eu chorava naquele momento. Eu chorava, eu derramava todas as lágrimas que eu tinha. Pedia a Deus, me socorre, que eu não tô conseguindo. E o alívio foi trazendo, ele foi trazendo alívio pro meu coração. E eu consegui passar por essa situação. O físico dela tava adoecido, a mente dela tava adoecido, mas o espírito dela, né? Tava fortalecido. Tava fortalecido. E foi eu que conseguiu trazer mudança pra você permanecer casada. Exatamente. Falou, você sintetizou muito bem. O espírito, quando a gente pensa que tá fraco, aí que a gente tá forte. E é de verdade isso o que me ajudou a permanecer casada, sabendo que Deus ia trazer resolução pra aquilo. E aí depois eu comecei a estudar a nutrição funcional e comecei a aplicar a nutrição. Foi intencional a escolha da nutrição? Foi intencional porque eu vi que a medicina não tava me ajudando. Alguma coisa tinha que me ajudar. Além de Deus, eu pedi me direciona, me mostra um caminho. E a nutrição funcional começou a fazer sentido pra minha vida. Que eu comecei a aplicar. O que é a nutrição funcional? Vamos falar. Fala. Depois eu vou fazer outra. Vai lá. Vai. Explica. A nutrição funcional. A diferença da nutrição tradicional pra nutrição funcional. A nutrição funcional, ela te vê... O que me deixa sarada? Não. Não, não, não. Não, não, não é só isso. Não é só isso. É aquela que te vê de uma forma integrativa. Você não é só o alimento que você come. Você são as tuas escolhas, sabe? Você é a tua espiritualidade. Você é... Como que você se comporta? Como é que você maneja teu estresse? Tudo isso são pilares da nutrição funcional. Quase uma piscina nutrição. Por isso que é. Quase assim. Isso é maravilhoso. É isso. Sério. A gente fala tanto de nutrição funcional que a gente fica atrelado. Será que é só esporte? Será que é só não sei o que? Não. É uma coisa integralmente. A produção funcional tá ligada a esporte. É. A gente pensa. A gente pensa. É. Mas não é só isso, né? Então, aí a gente entende que o alimento, ele tem compostos bioativos que conversam com nossas células. Antigamente, a gente pensava só nos macronutrientes. Carboidrato que engorda. Proteína que faz ganhar massa. Não. A gente pensa em como conversar com as nossas células pra fazer silenciamento de expressões genéticas negativas. A nutrição funcional trabalha nesse nicho também. Então, eu comecei a aplicar a nutrição funcional com a dieta anti-inflamatória em mim, dieta antioxidante. E eu comecei a perceber melhora nos meus sinais e sintomas. Ela foi a própria cobaia. Eu fui a própria cobaia. E eu comecei a pergunta. Quando você estava lá na faculdade, você viu, por conta assim, muita gente que estava ali na tua sala ou na cadeira, que estava lá porque também precisava ou não? Não. A maioria das pessoas não. Vi algumas situações desafiadoras, pessoas que passavam por situações financeiras difíceis assim, mas a maioria não. A maioria estava ali. Por que essa perguntou isso? Não, porque eu vejo assim, às vezes a gente procura estudar ou se especializar em algo porque nós precisamos daquilo. Ah, está falando em relação à saúde. É, foi o seu caso, né? Sim. Sim, eu vejo. Não, não é financeira, não. Eu acho que se a gente estiver no propósito de Deus, o financeiro vai ser suficiente em qualquer lugar, independente da profissão. Sim. Mas eu acho que, assim, muitas vezes a gente procura uma profissão porque ela vai atender um problema nosso. É, no meu caso foi isso. É, deu certo, né? Você viu isso na sala ou não? É, assim, como a gente era muito novinho, né? Assim, não tinha muito essas questões ainda, né? Todo mundo de 18, 19 anos, 20 anos, 20 e poucos anos. Não tinha essa inteligência emocional. Não tinha. É, para identificar essas coisas, né? Eu acho que isso a gente vai amadurecendo isso. A gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que realmente faz sentido. E aí a nutrição começou a fazer sentido em mim, na minha vida. Por isso que eu falo, eu fui impactada pela nutrição funcional para hoje transformar vidas. Eu transformei a minha vida e através de eu, sendo cobaia, né? Eu transformo a vida de outras pessoas também, através da nutrição funcional. Então, eu entendo que isso foi uma missão de Deus para mim. Eu não encaro a minha profissão como uma profissão só. Eu entendo como uma missão de falar a verdade para as pessoas, sabe? E trazer a minha fala à espiritualidade que a nutrição funcional me mostra. Falar sobre Deus. Você descobriu o seu propósito de vida? Descobri, com certeza. E eu sou feliz por isso. Sou realizada com isso, sabe? De quando eu pego um paciente que está na mesma situação que eu estive um dia. E através dessa jornada de mudança de hábitos, de escolhas, de manejo de estresse. Tudo isso daí é atrelado a uma equipe multidisciplinar. Acho que é importante falar isso também. Que é importante. Porque quando a gente identifica uma necessidade, a gente indica. Ó, você tem que procurar o profissional assim, profissional assado. Porque a mudança na vida de alguém, ela depende dessa equipe multidisciplinar. Porque eu não sei tudo sozinha. O psicólogo não sabe tudo sozinho. O personal não sabe tudo sozinho. O médico não sabe tudo sozinho. Existe uma equipe que precisa trabalhar em conjunto. Então, acho que isso é importante. E aí, quando eu vejo essa necessidade, eu indico. E aí, ver esse paciente saindo do estado que um dia eu estive. E chegar no estado que eu estou hoje. Eu tenho uma fala que eu gosto de dizer muito. Que é, vamos construir juntos a sua melhor versão. Porque todo mundo tem essa melhor versão. Eu já estive no fundo do poço. Eu já estive lá sofrendo, chorando. Passando por momentos depressivos. Já estive lá. E hoje, graças a Deus, eu tenho alegria. Eu tenho saúde. Eu tenho um casamento feliz. Eu tenho um filho, sabe? Que também foi um desafio grande a endometriose. Eu ter passado pela endometriose. Então, mas a gente, por quê? Isso foi construído. Então, a gente pode construir a nossa melhor versão. Verdade. A gente não tem que achar normal viver sofrendo, em depressão, com falta de energia, disposição, sem produtividade, sem conseguir produzir nada. A gente não tem que achar isso normal. A gente tem uma melhor versão. Deus não fez a gente para viver essa versão que eu estava lá atrás, não. Ele me fez para eu viver essa versão. Só que eu entendo que eu tive que passar por uma jornada para hoje ter experiência para passar para frente. Interessante que você passou essa jornada com todos esses desafios, com todas essas dificuldades, mas você permaneceu ali, né? Porque, assim, o que a gente ouve também muito em aconselhamento e mentoria é que, assim, Érica, Deus não me quer infeliz. E aí, qual é a solução? Você parou. É, então, ela falou aqui de jornada, de, não é a palavra que eu falo, mas resiliência, de estar ali. Resiliente, ela. Remanescendo e tal. Só que, de um tempo para cá, a gente fala de padrões santos e profundos, né? Mas um dos padrões de geração que tem sido passada é isso. Está ruim, vai para outro. É igual emprego. Está ruim, larga e vai para outro. Então, hoje, a sociedade vive assim. Não está bom, eu vou sair porque a prioridade é me satisfazer. Então, a pessoa não tem experiência, não vai ter o que compartilhar. Exato. Aí, o que ela faz? Ela mete o pé, cara. Vai procurar outro. Aí, vai chegar no outro, vai dar problema? Sai, vai para outro. Não entende, não identifica e não se responsabiliza, igual você fez. Se identificou que você tinha um problema, que a questão era sua, você não estava bem. Então, falta esse entendimento, né? Talvez pela falta de preparo, talvez pela falta de entender que nós não somos só corpo, mas nós, né? Porque a gente tem os três corpos para equilibrar, né? O mental, o físico e o espiritual. Então, quando você fala que tem que se preparar financeiramente, tem que se preparar emocionalmente, realmente, imagina. Você sai da casa dos seus pais, você sai dali, né? Daquele lugar seguro. Sim. E, de repente, você começa uma nova vida com um estranho. Eu lembro que, quando eu viajei, lua de mel, eu nunca tinha viajado com ninguém. Meu pai não permitiu que eu viajasse com o Douglas na época de namoro, nem com a família do Douglas. E aí, eu olhei assim, aí eu, meu Deus, eu estou viajando com um homem estranho. Seis anos, um homem estranho. Seis anos de namoro, Roberta. Nossa. E eu falei, já tinha casado, tinha tido a noite de nupces e eu olhei assim, meu Deus. Com essa pessoa. Que ia, vai que ele faz alguma coisa com ele. Doida que fizesse, né, amor? Casei pra ter sexo, né? Exatamente. Depois entendi que casamento não é só sexo. Mas, enfim. Não é, amor? É verdade. Por quê? Não tinha, talvez, tanta maturidade. 21 anos, primeiro namoro. Primeiro namorado, sério, ali. Não tinha nem preparo. Não tinha. Olhou, a gente... Casamento era o quê? A gente via na televisão, às vezes dentro de casa. Mas dentro de casa você não consegue perceber a amplitude porque os pais não conversam sobre isso com os filhos. Sim. Eu sabia que eu ia ter um casamento feliz porque eu fui criada num lar com pais casados felizes, estruturados. Então, e eu sabia, assim, que se eu vou me casar, eu vou ficar casada. Então, nunca passou pela minha cabeça eu me divorciar. Era um diferencial que eu já tinha ali. Mas, realmente, eu não tinha maturidade porque os nossos pais, eles reproduziram inconscientemente ou conscientemente o que eles tiveram, que era muito pouco. Se os nossos pais já não têm inteligência emocional, imagina os avós, os pais deles. Então, a gente identifica muita coisa. Porque, na verdade, nós somos um resumo das nossas vivências e experiências. Sim. Não é assim, ai, vem aqui a Erika zerada para o Douglas. Por isso que tem muita gente aí vazia. Porque não se permite viver as experiências. Exato. Não se permite entrar na jornada. Exatamente. Eu pensei, jornada, jornada não é curta. Jornada é algo longo, demorado. Sim. E as pessoas querem viver algo intenso, mas não longo. Quando você não tem o longo, você não vai saber se o intenso... Às vezes, o intenso foi bom, ok? Ficou uma boa experiência. E quando o intenso é ruim? Você não tem como ajudar o outro. Então, as verdadeiras jornadas, as longas jornadas revelam quem nós somos. Sim. O que amamos e aonde nós queremos chegar. Ah, porque você falou, você já sabe hoje quem você é. Sim. Você ama o que você faz e você sabe onde você quer chegar. Exatamente. E a pessoa acha que viver é ser feliz. Eu acho que viver é um complexo, é uma jornada. Você vai ser feliz e vai ser triste, né? Sim. Alegria e tristeza. Sim. Agora, sobreviver, até foi isso aí, é um estágio constante de sofrimento. Então, se você está sofrendo constantemente, você está sobrevivendo. Então, é algo de parar e repensar a sua jornada aí. Ou então, botar um pouco de ânimo, né? Uma dose aí do Espírito Santo. Uma dose. Para poder avançar. Diária. Diária. Isso é importante falar. Sair desse estágio da jornada. É. Uma coisa importante de falar também é que a gente passa por momentos de querer desistir na jornada. É normal querer desistir. Mas é de suma importância a gente ter mentores. Quem a gente está ouvindo nessa jornada? Além da palavra de Deus que a gente lê, que a gente ora, você precisa ter pessoas que estejam aqui, do teu lado, falando coisas que vão te elevar para fazer você alcançar o propósito de Deus na tua vida. É o caminhar juntos, né? Exatamente. Não caminhar sozinho. Não dá. E no meu caso, uma pessoa que sempre foi o meu mentor foi o meu pai. É o meu pai, né? Até hoje, graças a Deus, ele está aí, está bem. E ele sempre falou comigo, filha, a esposa ganha o seu esposo calada. Ele sempre falava isso para mim. Eita, mulherada. Oh, meu Deus do céu. Fala, Deus. Fala, Dô. Outra mão. Outra mão. Totalmente. A gente veio para poder trazer, né? Tem estatística de que mulher fala muito mais do que homem. É comprovado isso. Então, mulheres, né? Sábias, elas... Quais momentos que você precisa calar e os momentos que precisa falar, né? A gente precisa ter sabedoria. E ele é também essa pessoa que falava, filha, a experiência que você está vivendo vai passar para outras pessoas. Viva a sua experiência. Ela sempre te dando ânimo. Ânimo? Você está me entendendo? Filha, esse tempo vai passar. Então, olha a mentoria, quem você está ouvindo, sabe? Quem está falando coisas no seu ouvido. Mas também tinha pessoas que falavam, você está louca. Se separa logo. Larga logo. Larga logo. Pega as coisas dele e joga para fora. Ou então, você vai para a casa dos seus pais. Deixa ele. E o problema nem era só ele, hein? Não era só ele. O problema era mais eu do que ele. Hoje eu entendo isso, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Eu aprendi... Vou botar a foto dele aqui, amor, com a Aurela, assim, um anjo, né? Vamos botar aqui. Momento Bíblia aqui. Rodrigo, Santo Rodrigo. Fala, estamos juntos, Rodrigo. Estamos juntos, Rodrigo. Meu parça. Momento Bíblia, né? O que eu posso tirar aqui é trazer a memória aquilo que dá esperança. Como você não conseguia, teu pai ia lá e enxertava a esperança na tua memória. Isso é bíblico, né? Outra coisa muito sábia que teu pai falou, as mulheres fiquem quietas nas igrejas. Ele adora esse versículo. Ai, gente. Fiquem caladas. Fiquem caladas. É, agora eu consegui entender um pouquinho desse contexto, desse versículo, porque eu achava ele meio sem... Sem isso. É, eu falei pra quem... Ele adora usar esse versículo, né? Agora ele descobriu. Mas agora eu tenho aplicado. Tem momentos que ficar quieto. Tem momentos, é. A Erika foi quando despertou. O negócio é de falar muito. Quem vai ficar calada. Porque quem fala mais, erra mais. Exato. Então tem hora que segura. Ele sempre usava um versículo que não sai da minha cabeça, que eu queria matar ele, mas ele dizia assim, a Erika, até o tolo se passa por sabe quando fica calada. Eu, ai, gente, ele tá dizendo que eu sou tola, ele tá dizendo que eu tô falando, então deixa eu ficar calada. E é mesmo, né? É verdade. E aí, eu acho que é importante também, quando a gente tem grupos na igreja, né? Fazer, é trazer pessoas juntos, pessoas que falem a mesma linguagem. Daí a importância, por exemplo, da liderança na célula. Minha liderança na célula foi espetacular, sabe? De orar pela gente, de às vezes sair de casa uma hora da manhã conversando com a gente. De acompanhar vocês. É, a Dai, o Isaac, de acompanhar a gente, de questionar algumas coisas, de comportamento. Então, é tão importante essa mentoria que a gente tem de pessoas que estão falando a mesma linguagem que você, sabe? E você pedir a Deus, Senhor, mostra-me o caminho. Então, essas pessoas que falavam coisas que não iam me levar pro propósito de Deus, eu pedi o Espírito Santo pra me ir me guiando, sabe? Eu deixei de lado. Não queria ouvir essas pessoas. Eu quero ouvir quem vai me levar pro propósito de Deus. O propósito de Deus é a gente ter uma família abençoada, você ter experiência pra contar, você não ser uma pessoa vazia, e você tá aí firmada e linkada no que Deus tem pra sua vida. Vida em abundância. Exatamente. Você tá promovendo vida não só pra você, como pro outro. Essa semana, eu fiz um desafio entre as pessoas e a Lavinia pra ela ler o livro. É um desafio. É um desafio na minha casa também. É uma jornada. Pro Davi também. E aí, numa historinha... Você subornou ela? Não, eu não subornei, se a gente veio. Gostei. Numa das histórias, o personagem lá, ele jogava futebol com os amiguinhos, ele era o craque do time, mas só que ele se machucou. Ele não queria ficar de fora, ele tava reclamando lá com o técnico, e o técnico, não, então vou fazer o seguinte, vou te colocar junto comigo no banco. E aí, ali, ele teve uma nova percepção do problema que o time enfrentava, e ela entendeu isso. Olha que legal. Porque quando ele estava de fora, ele começou a ver onde o time errava, inclusive onde ele errava. Porque quando a gente tá no problema, a gente tá no processo, a gente não vê. Exato. E às vezes a gente se preocupa com quem vai nos mentorear. Porque, ah, tem que ser alguém mais experiente. Não, tem que ser alguém que veja. Sim. Não importa, pode ser até uma criança. De repente a criança tá vendo, a gente cavando, indo pro abismo, fala, e a gente não ouve porque é uma criança, ou porque é um adolescente, ou então porque é um idoso. Não importa. É verdade. A gente tem que parar e prestar atenção no que tá ao nosso redor. Essa sua fala aí me trouxe uma lembrança aqui, muito importante. Por exemplo, eu sempre achei, eu que queria me separar, porque eu achava que o erro tava no meu marido, certo? E eu fui trabalhada nesse sentido no Vida Vitoriosa, sobre perdão. Vida Vitoriosa, um retiro espiritual, um encontro com Deus, algo assim extraordinário. Só o que a gente pode falar. Exatamente. E eu descobri que eu precisava, eu, pedir perdão pra ele. E quando eu cheguei, a minha primeira atitude foi essa. Chamar pra ele pra conversar e falar, me perdoa por todas as vezes que eu pedi pra me separar de você. Eu quero te agradecer por você, por muitas vezes ter ficado com o nosso filho pra eu estudar. Eu comecei a enxergar coisas que eu nunca tinha visto antes. E de olhar pra cara dele, tipo assim, ele não tava acreditando que eu tava fazendo aquilo. Tipo assim, o que tá acontecendo com ela? Sabe? E eu acho que isso... O que fizeram com a minha mulher? O que fizeram com a minha mulher? O poder aí, né? O novo caminho, né? O novo caminho. E olha como é que... Só em Deus a gente consegue, né? Só em Deus. Eu tenho certeza que naquele dia, Deus quebrou muralhas assim na minha vida. Através do perdão, né? Através do perdão e da gratidão. Entende? Espiritualmente, isso daí fez todo sentido. Tá preparada? Tô. Tá preparada pra entrada da Pergunta Bomba. E hoje quem vai trazer é o Marcos, que já tá casado. E pai, sabia? Tô sabendo. Pai! Vamos ver se ele tá dormindo. E as noites estão... Ah, é a mãe que não dorme, né? O pai dorme, né? Ah, muito bom! O pai fica com a criança lá, menando, enquanto a noite passa. Marcos, você tá dormindo à noite? Pode vir aqui, ó. Você está dormindo à noite, querido Marcos? Quanto tempo tem seu filho? Tem... Quatro meses. Então não tá dormindo, não. Ah, então não tá dormindo, não. Então não tá dormindo, não. Então vamos pra Pergunta Bomba. Então calma aí, deixa eu só uma técnica pra você aí que teve filho agora há pouco tempo. Depois que ele mama de madrugada, você pode colocar ele aqui, ó. Bota o travesseiro encostado. Mas bota pro lado de dentro da cama, tá, irmão? Bota pro lado de fora não. Bota aqui, ó. E vai junto, ó. Vai embora. Porque se a criança escorregueia, caiu no meio dos dois. Técnica que ele usava, viu, gente? Funcionava. Aí chegava de manhã, tava ali. Ó, 100% tá? Pronto. Então vamos, vamos. Então vamos lá, vamos lá. E agora, hein? E agora, gente? Ó, a pergunta está aqui, viu? A pergunta... Não é feita. Chegou, a pergunta chegou. Querida Roberta, se o seu marido tivesse aceitado e tivesse te dado o divórcio, teria resolvido o problema? Não. Por quê? Primeiro, porque eu não teria concluído a minha jornada. Segundo, que quem precisava ser tratada era eu. Eu só estaria em outro problema, com outra pessoa. Então, a gente tem que aprender a depender de Deus. Quando a gente depende de Deus, a gente acredita que ele vai trazer a solução para os nossos problemas. O problema não é separar. O problema é o que ele queria fazer na minha vida. Entendi. E graças a Deus, estamos aí. Ele fez, continua fazendo. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Maravilhoso, como sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero deixar para você que está ouvindo, que está assistindo. Se você está passando por um processo ou já passou por um processo de divórcio, cuide de você. É importante, porque você vai acabar entrando num outro relacionamento, achando que vai estar curando as suas feridas ou tratando aquilo que você precisa. Mas não é, porque num primeiro momento é tudo legal. A pessoa que está com você ali, ela vai te atender, mas você precisa se preparar. Então, vem aí o Acaminho do Sim, para você se preparar para você buscar ajuda e apoio para a sua jornada. Mesmo que você tenha que voltar e recomeçar com a mesma pessoa. Exatamente. Há um novo caminho para você que já errou, que já sofreu, mas há um novo caminho. Esse novo caminho a gente encontra em Jesus. Então, fica ligado nas nossas redes sociais. Sou New Way, Ministério da Família, IBA. E se inscreve lá no nosso canal Atitude TV, que você vai ter um relacionamento abençoado. Mas, acima de tudo, abençoador. Já quero agradecer muitíssimo a presença aqui da Roberta. Obrigada, Roberta, por ter compartilhado da sua vida, do seu testemunho. Que Deus continue abençoando, te prosperando. E que você continue cumprindo a sua missão aí. Amém. Agradeço a vocês pela oportunidade, a energia gostosa de estar aqui. Um bate-papo gostoso. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Teremos outros encontros. Isso aí. Nosso beijo para você, da galera do New Waycast. Tchau, gente. Até a próxima.